Olha, chega a informação do site Popline que o Arthur chora no Big Brother Brasil 22 e confessa estou cansado mentalmente. Ele foi acolhido pelos amigos na mesma hora, viu? Às vezes ele se sente sozinho, se sentia à parte, fazendo... tendo a sensação que ele não era de grupo nenhum, essa coisa toda. Agora ele viu que não é bem assim, porque no que ele teve uma crise aí, né? Emocional, ele foi muito acolhido pelos amigos. Olha, não é fácil ficar longe da família, lidar com pessoas completamente novas 24 horas por dia e essas brigas constantes. E é por isso tudo que o Arthur Aguiar confessou estar cansado mentalmente e até chorou na frente dos amigos hoje. Primeiro, durante o raio-x, o Arthur declarou, eu estou bem cansado emocionalmente. toda semana ficar levando essa pancada, essa porrada. As pessoas insistem em ficar criando situações que não existiram e distorcendo situações, coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Realmente, está bem cansativo, toda semana a mesma historinha, a mesma coisinha. E eu espero que o público não caia nesse discurso aí bizarro, completou ele. Depois, na sala da casa, o Arthur estava com Paulo André, Douglas, Pedro Escube e Gustavo. Gustavo é traíra, né? Quando começou a chorar. Ele repetiu a fala sobre estar cansado, mas ele foi acolhido pelos amigos que o fizeram até rir. O Arthur recebeu quatro acusações de ser manipulador no último jogo da Discord. Ele também brigou com o Laís, Lucas e até com a Lina. Mas o depoimento da Lina eu achei tão dúbio. Parecia que ela ia criticar, ao mesmo tempo tudo que ela disse soava como elogio. Ficou meio esquisito na minha cabeça, não sei na de vocês, mas achei muito estranho. Tem determinados momentos do jogo para determinados participantes que a coisa pesa. E o Arthur não é de ferro, embora ele se mostre forte, ele se mostre aí disposto a julgar tudo. Tem uma hora que a casa cai. Depois a gente levanta de novo, reconstrói. Mas que cai, cai. Depois de um jogo de discórdia, que já veio logo na sequência de uma treta daquelas, a coisa realmente de energia dele foi para o pé, né, Vlad? E ele tem razão nessa fala dele, porque como é que ele recebeu tantas flechadas e não recebeu votos expressivos? Porque os votados não foram para Berlinda? Então eu acho que o Arthur tem razão nessa questão, onde ele fala, poxa, o Eliezer recebeu não sei quantos votos, o outro recebeu não sei quantos votos. E vocês iam me flechar na hora da... Ué, se vocês colocaram os dois nessa situação, porque vocês têm algo contra eles. Por que vocês não falaram isso no ao vivo? Tem sempre que ir atrás do Arthur. Mas eu acho que é uma questão de jogo para desestabilizar o Arthur. Sim, sim. E eu acho que a gente sabe, os que estão orquestrando bastante isso, no caso, o Gustavo e a Laís também. E está começando a surtir efeito pela fala dele, né? Tá, tá. Exatamente, viu?